Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, terça-feira vinte e nove de agosto, o seu primeiro noticiário de Três Lagoas está no ar. Eu sou Israel Espíndola e comigo aqui na bancada do RCN Notícias, meu amigo Antônio Luiz Totó. Bom dia, Totó. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está ligadinho aqui, tanto no rádio quanto na TV. Estamos no ar com o RCN Notícias. RCN Notícias na Cultura FM, RCN Notícias no TVCHD, canal 13.1 e claro, a live já está no ar também no facebook.com, JP News MS, facebook.com, Cultura TVC, por lá você fica à vontade para comentar, curtir e compartilhar. Seis horas e trinta e um minutos, vamos aos destaques do RCN Notícias desta terça-feira, vinte e nove de agosto, olha o mês de agosto, já despedindo, dizendo tchau, meu amigo. E todo mundo fala que o mês de agosto é cumprido, esse foi rapidinho, rapaz. Pois é, foi um coicinho de porco, é? Esse mês de agosto foi, assim como está os últimos anos, né? Deu dois mil e vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três, olha, tá passando assim no estalar de dedos. Vamos falar hoje de atletismo de Três Lagoas, que conquistaram várias medalhas durante o estadual sub dezesseis. Unimed Três Lagoas é sede de evento estadual. Tempo? Temos previsão de chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul. Paranaíba? Casal morre em trágico acidente de trânsito. E vamos aos destaques com ele, Albert Silva, que as ruas de Três Lagoas. Bom dia, Albert. Pois é, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na DEPAC, né? Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, porque ontem nas redes sociais se falava de um suposto sequestro e daqui a pouco a gente vai falar detalhes sobre essa ocorrência desse suposto sequestro que aconteceu aqui em Três Lagoas no final da noite de ontem, Zael. Tá certo, Albert. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco ele chega então trazendo aí, né? Viralizou, viu Totó? Ah, imagino. Viralizou essa mensagem nos grupos de WhatsApp e aí não se sabia se era um boato, se era fake news, né? E parece que tudo dá pra se entender aí pelo desenrolar, né? Da situação, parece que realmente houve sim um sequestro. Daqui a pouco nós vamos parar direto pra delegacia onde está o Albert Silva. Beleza, né? Mais uma daquelas dos ladrões que colocam suas mentes engenhosas pro mal. Exatamente. Olha só, o governo firma compromisso com a Bracel para a conservação de parques de florestas e campanha de multivacinação rural 2023 aplicou 196 doses aqui em Três Lagoas. É, o RCM Notícias de hoje está bastante recheado de informação, economia também. Por falar em economia, você já imaginou poder sacar aí mais de dois milhões de reais? Poxa vida. Eu imaginei agora, neste momento. Você consultar assim saldo disponível para saque. Pois é. E aquele punhado de zero. Você lembra daquele dinheiro que estava disponível? Aliás, a minha conta está assim, um punhado de dinheiro. Ah, sim. Eu imagino, né? Mas a vírgula que ela está errada, né? A vírgula está lá. Exato, eu te compreendo. Mas você se lembra daquele dinheiro que estava no Banco Central e que o governo falava faça a pesquisa para sacar? Você chegou de restituir esse dinheiro? Sim, é. Eu não tinha direito a nada. Não tinha, né? Infelizmente. Eu, como sempre, também continuo não tendo direito a nada. Então, mas uma pessoa, um, olha só você ouvinte, você telespectador, uma pessoa conseguiu sacar, tinha o direito de sacar dois milhões de reais. Puxa! Aí eu te pergunto, o que uma pessoa está com dinheiro parado lá? Né? Dois milhões. E na conta do governo? Ai, ai, ai. Daqui a pouco nós vamos falar deste caso, viu? Porque agora é hora de saber aí a previsão do tempo para esta terça-feira. Olha, hoje o dia amanheceu nublado, tempo fechado, temos previsão de chuva para a Três Lagos. Está aí imagens do nosso repórter Max Silva, imagem desse céu carregado. Está bastante nebuloso, né? É verdade. Está com bastante nebulosidade, temos previsão de chuva. Eu imaginei, sabe, Totó, que eu acompanho aqui aquele nosso aplicativo de sempre, né? Aí eu falei assim, até ontem estava aquele desenho da nuvem com a chuvinha. Certo. De dessa madrugada para cá sumiu, ou seja, aquela previsão de chuva, ela foi, não foi confirmada. Acontece que o centro de monitoramento do tempo e do clima confirmou aí a previsão que é de chuva de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul e localmente, ou seja, de forma isoladas, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento. Ainda de acordo com o Centec, a mínima registrada aqui em Três Lagoas foi de 17 graus e a máxima não passa dos 27 graus. Então está aí imagens para você pela TVCHD de um céu fechado, nublado, o sol querendo sair, né? Tentando mais. Tímido, tímido, tímido. Mas temos previsão de chuva, inclusive antes de sair de casa, já tive que sair recolhendo a roupa que estava no varal, porque se eu deixasse a roupa no varal, meu amigo, certeza que ela caía. Aí ia chover, com certeza. Tem previsão aqui, no momento, o tempo aqui, a temperatura é de 18 graus aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em 76%. E está marcando aqui no meu aplicativo, meu caro Israel, de que vai chover agora, tem 10% de chance de chover neste momento. Eu desacredito disso, não está com, não está com essa cara não. De repente, pode ser aquela chuva isolada, né? É verdade. E em uma determinada região, cai aquela chuva, né? O importante é que está chovendo. Já diminuiu bem a poeira. É verdade. As condições do ar, está muito mais agradável de se respirar, ou seja, melhorou e muito a questão climática depois daquela chuvinha. No sábado, a temperatura, inclusive, ficou mais agradável. Hoje, a máxima é 27 graus. Já pensou que coisa gostosa? Verdade. Um tempo agradável, não é aqueles 38,6, com a sensação de 45, 42 graus, que ontem tinha aquela sensação de estar literalmente dentro de um forjo. Não é mesmo? Bem isso, né? Seis horas e trinta e oito minutos, vamos com o Albert Silva, que está lá na delegacia, mas antes, deixa eu só falar sobre fake news, terrorismo virtual e boatos, né? Vamos falar de uma mensagem que viralizou nos grupos de WhatsApp ontem, de um possível sequestro de uma criança por um homem de um carro preto. Olha só, em Manaus, em Manaus, na semana passada, também viralizou essa mensagem. A mesma mensagem? A mesma mensagem viralizou. Tanto é que a delegada titular da Delegacia de Atendimento de Proteção a Criança e o Adolescente teve que fazer uma coletiva de imprensa, chamando a imprensa para alertar as pessoas para tomar cuidado com essas mensagens. Aqui em Três Lagos, ontem, uma mesma mensagem, muito semelhante, inclusive, também viralizou de um possível sequestro. Acho que tem que ter a imagem dessa... Tem que ter a... Da mensagem. Da mensagem. Da mensagem. Olha lá. Essa aqui, né? Aí, ó. Pra você que tá me acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, tá lá, ó. Meninas, um homem negro da caminhoneta preta pegou a minha neta na rua de trás da escola São Carlos, colocou um pano na boca dela, desacordou na hora, quando ela acordou, ela tava no parque, só dentro conseguiu correr e ele não foi aí atrás, tinha muita gente na rua. Essa mensagem viralizou, né? Viralizou. O que acontece? As pessoas no intuito de querer ajudar, né? Claro, vai compartilhar o máximo possível. Só que tudo que indica que não era verdade de que esse caso teria acontecido, né? A nossa equipe de reportagem, inclusive, entrou em contato com a polícia militar. Também não sabia dar informações que, pelo 190, não tinha recebido nenhuma informação. Ligamos na DEPAC e na DAN e isso ontem à tarde. Também não tinha nada, não sabia sobre este caso. Acontece que agora de madrugada, durante a madrugada, tanto eu quanto o Albert Silva, nós estávamos já abrindo aqui, preparando todo o jornal, entramos em contato com a polícia civil e parece que foi confirmado. Vamos agora ao vivo com Albert Silva, que tem mais informações sobre este caso. Albert, bom dia. Pois é, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, essa mensagem viralizou ontem, em Transagoso. Muitas pessoas compartilharam aí esta publicação, essa mensagem, né? Através aí, sobre esse suposto sequestro de uma criança, inclusive a gente, a chegar na redação, a gente tentou entrar em contato, né? Com a polícia militar, a polícia militar não passou nenhum detalhe sobre esta ocorrência, mas na madrugada, na hora que a gente chegou na redação, nós entramos em contato com a polícia civil. Quem está de plantão aqui é o delegado Felipe Rocha, que é o delegado plantonista, né? Que deve estar entregando o plantão aqui por volta das sete e meia e ele confirmou sim, Israel, que aconteceu o fato, boletim de ocorrência registrado aqui na delegacia de pronto atendimento comunitário em Três Lagoas, o delegado não quis passar detalhes, né? Como o nome dessa criança, como a idade dessa criança, ele disse que qualquer informação agora pode atrapalhar as investigações. Então, esse caso está sendo passado também para a delegacia regional, né? Quem está à frente é o delegado Ailton e a gente está aguardando aqui o delegado para ter um pouquinho mais detalhes, mais informações sobre esse suposto sequestro, mas o fato é que aconteceu sim, viu Israel? Esse boletim sim foi registrado aqui na delegacia de pronto atendimento comunitário e envolve uma criança, inclusive a mãe dessa criança ontem estava aqui na delegacia no final da noite, fez aí o boletim de ocorrência, mas por enquanto a gente não tem detalhes de idade dessa criança, né? A idade dessa criança, o nome dessa criança, né? O que de fato de detalhes, né? Mais assim a fundo teria acontecido, mas o registro dessa ocorrência sim foi aqui para a delegacia de pronto atendimento comunitário, como o delegado falou, segue por enquanto até o momento em segredo de justiça. Nós estamos aguardando aí o delegado, que é o Felipe Rocha, né? O delegado que está de plantão, esteve de plantão nessa madrugada, para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse caso, ele ainda não chegou, né? Ele que está em andamento em algumas outras ocorrências, mas ao decorrer aqui do nosso telejornal a gente vai estar tentando trazer mais informações sobre esse caso, esse sequestro, né? Sequestro já confirmado, ocorrência já registrada aqui na delegacia de pronto atendimento comunitário, Israel. Tá certo, Albert Silva, então, nossa equipe de reportagem está acompanhando, né? Tentando apurar todas as informações sobre este caso, para confirmar, né? Realmente aí, esse sequestro, se houve uma violência, se realmente foi atrás mesmo da escola do Parque São Carlos, tudo que se sabe ainda, que houve o caso, né? O delegado falou, olha, teve um caso, é isso que eu posso adiantar. A partir de agora, vai seguir sobre a investigação da Dan, a delegacia de atendimento à mulher que vai tomar a frente desse caso, porque envolve uma criança. Agora, precisa saber a idade, se houve violência, se houve realmente o sequestro. Então, assim, o delegado plantonista está cuidando desse caso, porque tudo que pode passar de informação, pode acabar atrapalhando as investigações. Esse caso sai agora da DEPAC, onde foi registrado, a delegacia de pronto atendimento comunitário, e vai para a Dan. A doutora Letícia Mobs, o doutor, o delegado Matheus de Palma, que deve, um dos dois, deve assumir aí esse caso, das investigações, para apurar o que realmente aconteceu. Nossa equipe de reportagem está de madrugada, né? Quando adianta aqui, quando nós começamos preparando o RCN Notícias, soubemos deste caso, já começamos a buscar informações, né? Ligamos na DEPAC, o plantonista, o policial plantonista nos informou, olha, o que a gente pode falar que houve um caso aqui em Três Lagoas, teve esse caso, envolvendo, sim, estar com o delegado. Ligamos para o delegado, buscamos as informações com o delegado, o delegado falou, olha, o que a gente pode adiantar é o seguinte, teve um caso, a gente não sabe ao certo se foi violência, se foi o sequestro, mas teve um caso muito semelhante, o que das mensagens que viralizaram nos grupos de WhatsApp. Por isso, a partir de agora, este caso segue para a Dan, a Delegacia de Atendimento à Mulher, né? Onde a titular é a delegada Letícia Mobs, e a gente vai aguardar aí, saber, né? Tentar buscar mais informações sobre este caso que aconteceu aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e seis minutos, a gente vai mudar um pouco de assunto, sair do setor policial, para agora falar aí que Três Lagoas, né? Mais uma vez foi sede da Unimed Itinerante. A ação é organizada pela Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de alinhavar assuntos pertinentes ao segmento de operação de plano de saúde e sobre o futuro da Unimed aqui no Estado. Confira na reportagem. Três Lagoas sediou o evento Unimed Itinerante, a ação promovida pela Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul. O encontro foi na sala de convenções no Taji Hotel, com vários temas a ser discutidos, workshop e palestras em dois dias de evento. O presidente da Unimed Três Lagoas, Ronaldo Nunes, destacou a importância deste tipo de encontro. Uma vez a cada dois meses, essas reuniões, são chamadas reuniões itinerantes, elas acontecem em alguma dessas sedes das Unimeds. No intuito de sempre a gente trocar experiência, dialogar, mas principalmente alinhar decisões para esses desafios que nós temos do sistema Unimed, que é um sistema cooperativismo médico para assistência médica, mas quem são os donos são os médicos. É um sistema, a Unimed, é uma empresa que os médicos são donos. E isso é um modelo muito interessante, muito interessante. O presidente também destacou que o assunto mais discutido nos dois dias de evento foi o atendimento primário à saúde. A medicina, ela está tendo um outro foco, até por conta do envolvimento dos custos. Então, antigamente, para uma cidade de pequeno porte, era interessante inaugurar uma UTI, porque aquilo falava, nossa, agora tem uma UTI, se acontecer alguma coisa grave, nós temos para onde levar a UTI. E hoje nós estamos voltando o nosso olhar, o nosso foco, para a inauguração de unidade básica de atendimento, atenção primária à saúde, porque nós queremos tratar o seu coração, tratar a circulação, para que você não tenha o derrame, não tenha o infarto, não precise da UTI. Então, veja como o foco mudou, vamos dar atenção básica primária para evitar essa alta complexidade, que tem custo e que não tem um resultado, na maioria das vezes, não tão satisfatório. Então, hoje, o foco que nós reuniamos aqui é atenção primária à saúde. E nós, aqui da Unimé de Três Lagos, temos um centro, nós estamos desenvolvendo já, um inaugurado, que chama CPS, Centro de Promoção à Saúde, que é justamente direcionado para isso, para dar essa atenção primária à saúde. É a saúde básica, que é importante cuidar de você antes de acontecer as coisas. O objetivo do evento é juntar as cinco Unimedes do estado do Mato Grosso do Sul e discutir assuntos comuns. O evento desse mês está sendo aqui, entre as vagoas. O secretário estadual de saúde, Maurício Simões, que também é presidente da Federação das Unimedes, apontou que o momento é de satisfação e de bons resultados. Observou ainda que é sempre importante esse tipo de encontro para um alinhamento estratégico. Eu acabei de vir da reunião do Conselho de Administração da Unimedes Três Lagos, fiquei muito satisfeito com o que nós vimos lá. O resultado da cooperativa é bastante satisfatório, diferente, distinto do resultado do setor no Brasil, que anda muito ruim desde o ano passado e no primeiro semestre desse ano. E no estado do Mato Grosso do Sul, todas as Unimedes realmente apresentam um bom resultado, também diferente dessa realidade do setor, como eu disse, nacional. Evento como esse, juntando todas as, algumas Unimedes aqui do estado, uma oportunidade também para discutir e colocar muita coisa em dia também, né? Isso. Como eu disse, para a gente poder debater e discutir inovações, né? Na área da gestão de saúde, a saúde como um todo, ela está extremamente desafiadora após a pandemia e nós, então, temos aí essa árdua, difícil tarefa de encontrar soluções para dar assistência de saúde com qualidade para todos os cidadãos. Também participaram do workshop Entre as Lagoas, vários convidados da Unimed Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Dourados. Muito bem, tá aí, então, 6 horas e 50 minutos, você pode participar comigo, viu? Aqui no RCN Notícias, fazendo junto pela nossa live, facebook.com cultura tvc, facebook.com jpnewsms. Aproveitando já, tá aqui o Marcos, você conhece o Marcos Felipe? O Marcos. O Marcos Felipe, mais conhecido como PH, nosso editor aí, tá de férias, mas já acordou cedo para nos ouvir. Bom dia. Não perde um programa. Opa. Mesmo fora do trabalho. É isso aí, belo exemplo, viu? Muito. Ribamar Leite, bom dia, Ribamar tá lá na capital do Macapá, todos os dias. A Cláudia Ramírez também tá aqui comigo, bom dia, a Dina Andrade, bom dia, o Davi Rodrigues Oliveira, bom dia, Lúcia Rodrigues, Aparecida Dias, deixa eu ver aqui agora do JP News, tava na Cultura, agora pro JP News MS, onde o pessoal também está comentando, o Tenente Cândido, inclusive, tá falando, tá nos alertando, nos informando que hoje tem Corinthians. Yeah. Hoje tem Corinthians pela Sul-Americana. Totó, sufoco na Argentina. Verdade. Mas vai dar Coríntia. Ótima terça-feira. Isso mesmo, Terente. Para todos nós. Isso mesmo. Confiança. Ué. Tenha confiança. Ué, tô falando tem confiança. Eu estou falando aqui, tenha confiança. Oxê. Tá bom. Pô, tá duvidando a minha palavra? É. Tranquilo. Vai, Coríntia. Tranquilo. Vai. O Marco Aurélio sabe o que eu tô falando. Corintiano sabe o que eu tô falando. O Marco Aurélio Souza também tá aqui desejando um ótimo dia. A Noemi Medeiros, bom dia, meninos. A Selma Carneiro, bom dia. A Flores For, Flores For, ó. Bom dia aqui no Bairro Jardim Dourados, tá chovendo já. Olha. Viu? Tá chovendo lá. É, Gedalvo, Atenora Correia. Oba, chuva, chuva, chega logo. Francisco Bandeira também tá passando pra desejar um ótimo dia. É, parará, parará. Ah, só resta essa copinha porque no Brasileiro tá com o pé na série rebaixamento. Vixe. Opa. Tá falando de um time aí que vai jogar hoje, então já tá novo. Hum. Enfim, todo mundo falando do Corinthians. Ô, o povo gosta de falar desse tal do Corinthians, né? É. Uns torcem contra, outros torcem a favor. Fale mal, fale bem, mas fale de mim, né? Exato. Esse é o legal do esporte, né? Esse é o bacana do esporte. Quem tá ligadinho aqui também é a Maria Aparecida do Santos que todos os dias manda um bom dia pra gente aqui, ela tá no Interlagos. Bom dia, Maria. Olha aí, bacana, bom dia especial pessoal do Interlagos. Vamos de informação? Vamos. Com foco em uma gestão verde e sustentável, o governador Eduardo Riedel firmou um termo de compromisso com a empresa de celulose Bracel, que visa a conservação de parques estaduais e municipais e proteção de florestas nativas de Mato Grosso do Sul. O documento foi assinado nesta segunda-feira no gabinete receptivo. Este programa se chama Compromisso Um Para Um, que é uma ação inédita em que cada um hectare plantado de eucalipto até 2025, a empresa vai proteger, conservar ou restaurar um hectare de floresta nativa dentro do estado. Dentro desta parceria serão beneficiados dois parques estaduais em Campo Grande, o Prosa e a Mata do Segredo, assim como o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e o Parque Natural Municipal do Pombo, aqui em Três Lagoas. Abre aspas. Vemos aqui fazer um compromisso Um Para Um, que é um programa inédito no Brasil, onde uma empresa, ela tem o objetivo, até o final de 2025, alcançar para um hectare de eucalipto manejar ou apoiar, mesmo um hectare de área de conservação nativa. Temos parcerias aqui no estado de apoiar unidades de conservação do estado e também no município de Três Lagoas, afirmou o João Carlos Augusto, gerente de sustentabilidade da Bracel. O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, destacou que esta parceria com a empresa mostra que ambos seguem a mesma linha de sustentabilidade com uma agenda verde e definida. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, também elogiou a parceria firmada, abre aspas, compromisso que é bom para as duas partes, tanto para o município que assume a parte da sua responsabilidade e a outra parte também evita as queimadas para preservar o Parque do Pombo, que hoje é de nove mil hectares e temos aí a preservação, que esta reserva é cercada por outras florestas e esta parceria vai contribuir em muito, fecha aspas. Então tá aí, então, o compromisso tanto quanto com a economia, né? Como também a preservação das nossas riquezas da mata original, né? Das florestas originais aqui do Cerrado do Sumatogrossense. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, agora vamos até Paranaíba, onde por lá foi registrado um trágico acidente de um casal, inclusive um empresário muito conhecido na região. Alex Santos. O casal Samuel Garcia Alonso e Zenir Nesculo Garcia morreu na noite do último sábado após um acidente na MS-497. O acidente aconteceu por volta das dezenove horas. Samuel morreu na hora e Zenir foi socorrida com vida e com ferimentos graves, mas não resistiu e faleceu na Santa Casa de Paranaíba. Conforme o corpo de bombeiros, a caminhonete em que eles estavam acabou colidindo com uma carreta próximo ao antigo lixão da cidade. Eles seguiam o sentido Paranaíba quando houve a colisão. Quando os militares chegaram no local, encontraram a caminhonete com uma vítima presa nas ferragens, já em óbito, e mais duas vítimas no interior do veículo. Zenir, que estava no banco dianteiro, foi removida para a Santa Casa. Logo após, também a outra vítima, a neta do casal, que estava no banco de trás, foi liberada do veículo para ser transportada para o hospital. Zenir foi levada inconsciente e em estado grave, e a neta, que estava no banco traseiro do passageiro, foi levada com múltiplas fraturas, porém consciente e orientada para a Santa Casa da cidade. O motorista do caminhão não se feriu. Após o boletim médico atestar o falecimento da senhora Zenir, os familiares então decidiram transladar os corpos para Jales, uma cidade no interior de São Paulo, terra natal de Samuel, onde foram velados e sepultados. Samuel Alonso era produtor rural e empresário do setor automotivo e proprietário das concessionárias Selena, marca presente em Mato Grosso do Sul desde 1983, com lojas em Paranaíba, Costa Rica e Chapadão do Sul. O casal deixa dois filhos, Samuel Alonso Filho e Janine, além de quatro netos, Genro e Nora. Triste, né? Infelizmente, né? Muito triste o nosso pesar aí, a família deste empresário, deste casal, né? Que estão lamentando aí pela morte. Muito triste mesmo. Seis horas e cinquenta e oito minutos, Antônio Luiz, e aquele recado especial para você. Pois é, já imaginou produzir aí a sua própria energia, seja ela residencial, empresarial, industrial ou mesmo rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você, inclusive tem uma equipe própria aí para a instalação, são profissionais especialistas e a Três Lagoas Solar possui também mais de duzentos projetos instalados aí e os clientes cem por cento satisfeitos. A Três Lagoas Solar é referência em energia solar. Então solicite aí agora mesmo o seu orçamento pelo WhatsApp 67998-955-576. Vou repetir, 67998-955-576. Israel? Sou eu. Muito bem, seu Antônio Luiz, seis horas e cinquenta e nove minutos, aquela primeira pausa no nosso RCN Notícias, daqui a pouco muito mais informação. Certo. Certo, que a gente está aqui para levar informação. Claro, não é para ficar conversando. Ah, tá bom, desculpa então, seu Antônio Luiz. Eu quero mandar um bom dia especial para o Francisco Bandeira Carvalho Neto. Olha só, hoje o Corinthians vai ser eliminado. Tá aí. Poxa! A editoria de esportes está bastante... Sai, zica! É, a editoria de esportes hoje está que está, hein? Seis e cinquenta e nove, eu volto já com mais RCN Notícias. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. Nove nove oito nove cinco 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 sete meia. O Cicobi Metalcred acaba de completar vinte e dois anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. sete horas um minuto desta terça-feira, vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e três. Nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, que está na frente da DEPAC. Só me retratar aqui antes, Totó. Há poucos nos falavam desse caso aí, desse possível sequestro, né? Falavam assim, ah, eu, Albert. Na verdade é toda a nossa equipe de jornalismo, né? Que é incansável a nossa equipe de jornalismo. Verdade. Que trabalha dia e noite, folga, trabalhando sempre buscando a informação, tá? Então assim, só para a gente deixar bem redondinho aqui para toda a nossa equipe de jornalismo estar postos, trabalhando, buscando a informação para levar para você aí do outro lado, um jornalismo sério que não tem fake news aqui não, tá bom? Muito bem, sete horas e três minutos. Agora sim, vou com o Albert que tem mais notícias do setor policial. E a gente entrega a notícia também com responsabilidade, né, Israel? Acabei de conversar agora com o delegado Felipe Rocha, conversei com ele pessoalmente. Pois é, ele confirmou isso. O caso, né, sobre esse sequestro que aconteceu ontem aqui em Translagoas foi passado aí para a Delegacia de Atendimento à Mulher. A Dan, né, vai ficar agora aos cuidados aí da delegada Letícia Móveis e também o delegado Felipe, né? O delegado Felipe passou essa ocorrência aí para a Delegada Letícia Móveis, que é a Delegada de Atendimento à Mulher aqui em Translagoas. Portanto, nas próximas horas a gente vai tentar estar trazendo aí mais detalhes sobre esse sequestro que aconteceu ontem em Translagoas. Aconteceu sim ocorrência registrada no plantão policial, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, envolvendo uma criança, como o delegado acabou, né, de dizer, não quer passar mais detalhes para até então não atrapalhar as investigações, mas o fato foi que aconteceu sim, assusta, né, quando se trata, falando, né, Israel, sobre um sequestro, ainda mais ainda com crianças e aqui na nossa cidade, portanto, se vive uma expectativa de a gente saber também mais detalhes. Só que o papel da imprensa é esse, é passar a informação, mas passar a informação com responsabilidade, né, tomar muito cuidado aí com as fake news. Então, qualquer informação a mais, né, foi o que o delegado disse, pode atrapalhar as investigações. Então, a gente vai manter aí o respeito, né, com o trabalho da Polícia Civil. E a gente continua com as ocorrências registradas também no plantão policial e registradas aqui na DEPAC. A Polícia Militar foi até a UPA, onde um homem teria invadido aí essa UPA. Inclusive, a gente tem até imagens aí. Ele forçou, ele queria forçar, Israel, o atendimento, né, ele alegou que estava demorando muito esse atendimento em contato com os vigilantes. O autor havia se evadido do local. Ele acabou fazendo aí uma triagem, né, estava lá fora aguardando atendimento. Começou a reclamar, falar alto, incitar os outros pacientes sobre a demora desse atendimento. momento em que ele acabou invadindo, ele invadiu, viu, invadiu aí a UPA, sendo contido próximo à sala do médico, né, que os seguranças acabaram segurando ele. Ele agrediu aí o vigilante da unidade de pronto atendimento e continuou a incitar aí as pessoas, né, continuou a xingar aí as pessoas, continuou a falar aí do serviço público. E aí, em ato contínuo, Israel, ele começou a filmar a equipe policial que chegou até o local e incitar a população que ali estava contra os policiais, dizendo, olha só o que ele estava dizendo lá na UPA, viu. Ele falou da seguinte forma, ó, esse polícia aí não gosta, né, de pessoas escuras. Não vou falar o nome aqui, né, né, só tá fazendo isso porque eu sou, né, dessa cor. Ele acabou recebendo aí o atendimento, foi medicado, sendo liberado em seguida. Só que aí, Israel, foi dado voz de prisão, viu. Foi dado voz de prisão, ele veio aqui até a DEPAC, né, fizeram também aqui um boletim de ocorrência e ele foi apresentado aqui sem lesões. Mas esse homem aí acabou dando esse trabalho todo pra polícia, insultando os servidores, insultando aí os policiais. Foi preso, viu, foi dado voz de prisão e ficou aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Tá certo, Albert Silva. Lamentável, né, essas ocorrências quando envolve aí o setor de saúde de Três Lagos, quando envolve o servidor público, porque a gente sabe, né, a gente sabe que o setor da saúde realmente é um setor carregado. Verdade. É carregado. E aí o funcionário público, de repente, tá desgastado, estressado, né. Não vou ficar aqui passando pano na... Não, não, não. O setor da saúde é um dos setores mais carregados em qualquer lugar que você for no Brasil. Pode ser Campo Grande, pode ser aqui em Três Lagos. Quando tem que elogiar, a gente faz o elogio. Mas quando tem que falar, tem que falar. O setor da saúde aqui em Três Lagos é o setor mais carregado e o funcionário precisa de um atendimento, de um apoio. Exato. Porque as pessoas chegam lá no posto da UPA, ainda mais a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Verdade. Eu diria que nós, apesar de que as pessoas ficam um bom tempo esperando o atendimento, é menor ainda, porque a gente tá vendo aí notícias lá do Rio de Janeiro, né, lá em São Paulo, que as coisas estão, assim, críticas. Aqui a gente pode dizer, colocar as mãos pro céu, que as coisas estão boas ainda. Mas, quando você chega pra pedir atendimento, ainda mais no setor de saúde, é porque você está sentindo dor ou alguém da sua família está sentindo dor e você quer o atendimento na hora, né, e daí a casa acaba ocorrendo casos extremos, infelizmente. Não, nada justifica isso, de maneira nenhuma. Eu só vou fazer um adendo do que você está dizendo aí sobre essa questão de atendimento na hora. No plano particular, você também tem que encarar a fila, tá? Tem que esperar. Só pra você, de repente, você vai falar, ah, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho, né? Só pra você fazer um adendo, no particular, também precisa de fila, encarar fila e de paciência aí para suportar, esperar. Então, assim, por isso que eu não falo. O setor da saúde está carregado. Não é apenas no público. Em todos os setores, ele está sobrecarregado. E as pessoas que trabalham na saúde, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, o atendente, ele também sente essa sobrecarga, sente essa pressão. E aí, por isso que ele precisa ter muita paciência quando vai buscar o atendimento na saúde. Tem que ter paciência. Acho que em tudo nessa vida, né? É verdade. Tudo nessa vida tem que ter paciência. Enfim. Ô, Albert, obrigado. Daqui a pouco você volta aí com mais destaques do setor policial, tá bom? Muito bem. Sete horas e dez minutos. Vamos falar daquela pessoa, Totó, que resgatou, sabe quantos? Dois bilhões. Oito centos mil reais. Exatamente. Por que não podia ser? Poxa vida. Pois é, eu também gostaria, viu, Totó? Em cinco meses de operação, desde a reabertura, o sistema de valores a receber do Banco Central registrou um resgate recorde de dois milhões, vírgula oitocentos mil reais por uma pessoa física. A informação foi dada pelo chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, o senhor Carlos Eduardo Gomes, na live semanal do órgão no YouTube. Gomes não informou a data em que ocorreu a recuperação do dinheiro. O recorde individual anterior para pessoas físicas, divulgado em meados de abril, estava em setecentos e quarenta e nove mil e cinquenta centavos, tá? Que foram retirados. Para pessoas jurídicas, né? O recorde mantém-se em três vírgula três milhões de reais, também foram recuperados em abril. O balanço mais recente do Banco Central, referente aí a junho, foi divulgado no início do mês. As estatísticas só serão atualizadas em setembro, com os dados de julho. Na ocasião, ainda havia sete vírgula dezoito bilhões de reais esquecidos no sistema financeiro. Até o fim de junho, o serviço de valores a receber, né? Está aí a disposição das pessoas, devolveu a quatro vírgula quarenta e três bilhões de um total de onze vírgula sessenta e um bilhões de reais, postos às disposições pelas instituições financeiras. Depois de ficar fora do ar por quase um ano, o serviço de valores a receber foi reaberto em março, com novas fontes de recursos, um novo sistema de agendamento e a possibilidade de resgate de valores de pessoas falecidas. Em março, informou o Banco Central, foram resgatados 505 milhões de reais esquecidos. O valor caiu para 259 milhões em abril e para 232 milhões em maio e agora em junho 229 milhões de reais. Então está aí, se você não fez a consulta do seu CPF no Banco Central, no site do Banco Central, inclusive, ainda está disposto lá, consultar para saber se você tem algum dinheiro para resgate, neste mês foram resgatados 2 milhões e 800 mil. E está aí, porque eu não tenho? É? Porque eu não esqueço um centavo. Não sei, rapaz. Nada. Gostaria eu, senhor Antônio Luiz, de ter esse direito. Eu também, mas você esqueceu o dinheiro no banco? Rapaz, um centavo já estou resgatando, já estou dando um jeito de colocar ele para fazer a economia girar. Sete horas e doze minutos, um bom dia especial para a Dinah Souza, a Leila Silva, Domingos Andrade, a Laurecita Dias e a Leila Silva. Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Ótimo. Um ótimo dia. Esse é o melhor jornal de Três Lacoas. Verdade, Leila. É o melhor jornal. E daqui a pouco também tem o segundo melhor jornal também do grupo. É o TVC agora, mas é daqui a pouco. Lá, na hora do almoço. Sim, onze horas da manhã. Anda aí. É, estou falando daqui a pouco. Diga. Recado. Ah, é verdade. Deixa eu falar aqui para você sobre a cooperativa de crédito Cicobi Metalcredi. Essa sua cooperativa de crédito tem a melhor opção financeira para você usar, por exemplo, o cheque especial. Tem dez dias sem juros. Tem também as menores taxas da região e o atendimento é diferenciado. Tem muito mais. Quer saber? E se muito mais é só fazer uma visita na Cicobi Metalcredi, que fica na Munir, Tomé, 764, sala 2. Cicobi Metalcredi é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Israel. Muito bem. Então está aí o recado especial do meu amigo Antônio Luiz. Deixa eu voltar aqui o nosso roteiro e pegar aqui uma pauta. Eu gostaria de debater com vocês aí, meus amigos ouvintes, telespectadores. É justamente disso que aconteceu ontem aqui, né? Você sabe diferenciar boato de uma fake news? Boa. Você consegue diferenciar? Muitas vezes nós da imprensa, nós da imprensa, somos taxados de fake news, né? Mas o que é uma fake news? Um fake news nada mais é do que uma notícia falsa. Ou seja, ela nunca aconteceu. Então eu posso chegar aqui e dizer pra você, olha, ontem Três Lagoas, discos voadores sobrevoaram a nossa cidade. Fake news. Uhum. Não aconteceu. Mas as pessoas acabam se equivocando quando o fato é verídico e aí ela fala, ah, não. Isso não existe. Olha, cuidado. Nós do Grupo RCN temos um compromisso de levar a informação da forma que ela é. Não é mesmo? Semana passada nos noticiamos de uma empresa de segurança que acabou furtando um videogame. E muita gente falou que nós éramos fake news. Olha. Nós não somos fake news. Apenas nos reportamos o que estava no boletim de ocorrência. Vamos apurar. É trazer os fatos como eles são. Exatamente. No momento que ocorrem, né? Depois de apurados. Exatamente. Porque muitas vezes também uma dita imprensa sensacionalista traz o fato e sem apuração. E isso também pode gerar notícia falsa ou fake news. O boato é o de propagar boatos pela internet de forma que a informação chega distorcida e chega ao maior número possível de indivíduos. O boato é uma notícia de teor duvidoso, pois normalmente é baseado em informações incompletas e que possuem pouca ou nenhuma verdade. Por que nós estamos dizendo isso justamente com essas mensagens que viralizam na internet. E por que nós estamos falando sobre isso? Para que você, meu amigo, você, minha amiga, não seja vítima de estelionatários. Porque diante deste cenário, diante deste cenário de fake news, de boato, tem os inteligentes do mal, que se aproveitam para cometer crimes pela internet. Aí nós temos o crime daquele investimento. Isso, daquele que você coloca 10 reais e recebe mil. Isso. Aí nós temos o golpe do televisor do seu amigo que está se mudando e precisa vender os eletrodomésticos. Isso. Por 100 reais. Uma TV que vale 1.500. Pois é. Uma geladeira que vale 2. Então o cara está pedindo mil. E aí você acaba caindo de gaiato. Verdade. Ou então daquele material, daquela faca que você imagina, de uma viagem com preços muito abaixo do praticado e você acaba sendo vítima desses estelionatários. Por isso, gente, que tem preciso de ter responsabilidade quando for compartilhar qualquer que seja a mensagem. A orientação é, está sabendo de algo, ficou sabendo, procure saber a veracidade. Se for crime, procure a polícia militar. Procure a polícia civil. São eles as pessoas responsáveis por investigar qualquer que seja o crime. É, basicamente, essas coisas são meias verdades. Por exemplo, vender um eletrodoméstico usado é uma verdade. Verdade, né? A mentira está no preço. Né? Preço abaixo do mercado. Extremamente baixo do mercado. Então é uma meia verdade. Quando há uma meia verdade, então é uma mentira completa. Pelo menos é assim que me ensinaram lá na escola. Pois é. Então, gente, meus amigos... Tem que tomar cuidado. Meus amigos ouvintes, telespectadores, cuidado do que você está compartilhando nas suas redes sociais. Mas cuidado no que você está recebendo também nas suas redes sociais. Porque nesse jogo de informações, né? Nesse mundo, nesse mar de informações, tem muita coisa que é boato. Tem muita coisa que é fake news. E aí, surfando essas ondas, vem os estelionatários aí nadando de braçada, né? Ganhando dinheiro facilmente, cometendo golpes pela internet. Fica de olho, abre o olho, porque realmente não está fácil para ninguém, viu? Difícil mesmo. Sete horas e vinte minutos. Eu vou para um rápido intervalo. Tenho que tomar mais um cafezinho. Toma água agora. Vou tomar uma água. Já tomei café pra caramba já. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. 7 horas 21 minutos, 29 de agosto de 2023. Meu amigo, minha amiga, o tempo está voando, hein? Nossa! Verdade. Como diria a Kelly Martins esses dias na redação, o tempo está abreviado. Bem dito. Exatamente. Bem dito. É, eu diria que é por aí mesmo. Alguém está abreviando o tempo e você sabe que o criador tem dó de sua criação. Que coisa, hein? Muito bem. Vamos lá. 7 horas 22 minutos. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva. Mais informação do setor policial. Albert, é com você. A gente continua com as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas, aqui em Três Lagoas, porque a força tática do 2º Batalhão de Polícia, né, durante rondas ali na Horda da Lagoa, na Horda da Lagoa ali, né, fiscalização de rotina, Israel, visualizou dois homens em atitude suspeita. Eles estavam próximos ali à pista de skate. Durante a abordagem, um de 21 anos, né, tentou aí enganar os policiais, informando dados pessoais de uma outra pessoa, porém, foi identificado, localizado várias passagens, né, com esse homem aí de 21 por furto, por porte de drogas, receptação e entre outras. Porém, tinha um mandado de prisão também, em seu desfavor, viu? E ao ser realizada a consulta nos sistemas policiais, eles identificaram que a bicicleta que eles estavam aí, ó, essa bicicleta aí, né, se encontrava em sua posse, constatava por produto de furto, viu? Ele, né, essa bicicleta aí teria sido furtada e esse de 21 passou a culpa pro menor que estava com ele, com o que tinha 16 anos, né, que tem 16 anos. Ele falou, ó, a bicicleta é desse rapaz aí, ó, desse rapaz que tem 16 anos, né? Os dois, hein, os dois foram convidados, né, a vir aqui pra delegacia, ficaram à disposição da justiça, vai ter que explicar aí a origem dessa bicicleta. E esse de 21 anos aí, que já tinha um mandado de prisão, né, e também já tinha várias passagens pela polícia como furto, como porte de drogas, receptação e entre outros, esse ficou preso, esse ficou à disposição da justiça, ocorrência registrada também no plantão policial, Israel. Paulo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais informações aí pra nós aí das ruas, você que tá aí cuidando, né, monitorando as ruas de Três Lagoas. Sete horas e vinte e quatro minutos, vamos falar de esporte. Dá uma pausa aí nessas notícias ruins, falar de coisa boa. A Três Lagoense Aninha, é, foi campeã do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na etapa de Salvador. Título inédito. A atleta de Três Lagoas fez dupla com a Vitória. Há menos de um mês, nenhuma das duas jamais tinha conquistado esse título. Confira. A segunda-feira, que pra muitos é difícil e não tem nenhum brilho, para Ana Carolina dos Santos, a Aninha estava reluzente. Literalmente dourado. A atleta de Três Lagoas foi campeã do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Salvador. Elas subiram ao lugar mais alto do pódio e carimbaram o passaporte para o Top 12, onde só tem atleta de ponta. Para a Aninha, está difícil até de acreditar. Ah, até agora estou sem acreditar, na verdade, né, porque sair do Qualify, que não é nem um pouco fácil, né. Nossa primeira meta era passar do Qualify ali e chegar numa final e ser campeão. É demais. Ainda mais no adulto, né, que é muito pesado. Foi uma etapa muito pesada, que estavam todas as duplas. E, graças a Deus, a gente conseguiu manter a calma, o foco e conseguimos aí a vitória. Mas o caminho até o pódio não foi fácil. Jogando com atletas de ponta com participações em campeonatos mundiais, Aninha, que faz dupla com a Vick, foi superando as adversárias a cada jogo. Na final, Aninha e Vitória superaram Andresa e Tati por dois sets a zero, parciais de 21-17 e 21-12. Na próxima etapa, Aninha e Vitória só enfrentam duplas mais experientes e com bagagens em grandes torneios. Como a própria atleta diz, é só pauleira a partir de agora. Só pauleira, só duplas que já competiram nas Olimpíadas, Mundial, que são uma inspiração para mim também, né. A Duda, a Vick daqui do Mato Grosso do Sul, que também está no top 12. E vai ser demais. Eu estou muito feliz em poder representar meu estado no top 12, no aberto agora, que a gente foi campeão, aí agora no top 12. e quero dar meu melhor. E é isso, seja o que Deus quiser, vai dar certo. Depois do título em Salvador, Aninha já se prepara para a próxima semana, onde a etapa de vôlei de praia desembarca em Fortaleza. E a dupla, que foi montada em cima da hora, prometem jogar novamente juntas e, quem sabe, mais uma medalha para Três Lagoas. É daqui duas semanas, né, tem um tempo curtíssimo para treino aí. Daqui duas semanas em Fortaleza, de 14 a 17, começa o top 12. E a Vick, a gente está bem animada para essa etapa, né, que a gente veio de uma crescente rápida, mas muito boa. E a gente vai dar nosso melhor, né. Vamos dar nosso melhor lá no top 12 e representar bem nossos estados. Para a técnica da atleta, a Ana Rita, este título representa não só a conquista da Aninha, mas uma conquista para toda a cidade de Três Lagoas. Para a gente aí de Três Lagoas, essa conquista da Aninha tem um peso muito especial, é um valor muito grande, porque é uma conquista, vamos dizer, para uma atleta que ainda treina na cidade e que é valorizado pelos órgãos públicos, porque o nosso trabalho, ele é público, Secretaria de Esporte, a ESA Juvel, nosso prefeito que está dando condição para os nossos atletas estarem competindo a nível nacional. Então, não é só de treino que vive o atleta. Então, quando ele tem a oportunidade de competir, ainda trazer uma medalha, tem um peso muito grande. Então, para a gente, uma visibilidade excelente. Vai dar certo como deu a química com a sua parceira, Vitória. A dupla foi formada há menos de um mês e tanto a Aninha quanto a Vitória jamais tinham conquistado um título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A gente fechou bem em cima da inscrição, assim. Eu estava sem parceira, ela também. E deu super certo, né? A Vicky é muito calma. Eu escuto ela, ela me escuta. A gente consegue manter a calma no jogo, se resolver. E foi o que levou a gente a ser campeão, né? Ter calma quando a gente está perdendo, ter calma quando a gente está ganhando. E deu super certo. E vamos continuar com essa parceria aí. Parabéns aí a Aninha. E nós estamos aqui na torcida para que na próxima etapa, né? Já em Fortaleza, venham mais títulos para nós. E que a Aninha sirva também de exemplo para essa juventude que está treinando aí no vôlei de praia. Parabéns mesmo. Fico muito feliz aí quando a gente fala, né? Dos jovens do esporte aqui em Três Lagoas. Mas mudando agora de assunto, vamos falar... Poderia ficar um pouquinho só nesse assunto esporte? Eu queria mandar um abraço especial para pessoas que valorizam o bom futebol. No caso, a Margarete Lopes aqui, corintiana, mandou um bom dia para a gente. Muito bem. Muito bem, dona Margarete Lopes. Obrigado, professor, por estar mandando mensagem para a gente. Senti sua falta durante essas duas últimas semanas, né? Que não estava aqui à frente do RCN Notícias. Já que você mandou um abraço para a Margarete, que é corintiana, a Lucivânia Rodrigues também está aqui. Mandando um bom dia para todos. Sete horas... Todos os corintianos. É, eu não sei se é para os corintianos, mas ela mandou um bom dia. Está aqui, bom dia. Bom, sete horas e trinta minutos, saindo da editoria de esporte, indo para a editoria de saúde. No sábado, no último sábado, 26 de agosto, começou a campanha de multivacinação rural 2023, aqui em Três Lagoas. Pontos da área rural de Três Lagoas, ao todo, foram aplicados 196 doses entre vacinas de Covid-19, influenza e antirrábica. A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Central de Imunização e Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. E tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal no município, distritos e área rural, disponibilizando vacinação em locais específicos para crianças, adolescentes, adultos, idosos, cães e gatos. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde estiveram no Pontal do Faia, Pousada Sucuriú, Maresias e Posto JC, onde foram aplicadas 47 doses de vacinas entre Covid-19, influenza e 149 vacinas antirrábicas em felinos e caninos. A campanha vai até o dia 2 de setembro, sábado, e ainda visitará mais 10 pontos da área rural e distritos do município. Vamos lá então, hein? Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde estará na Fazenda Periquitos, imunizando os moradores da região. Na quinta-feira, dia 31, será a vez da Escola de Campo Antônio Camargo, né? Lá na região do Veracruz. Toda a agenda, o calendário completo está disponível no site da Prefeitura de Três Lagoas. Então, você fique por dentro, porque onde é que, se você mora na área rural, né? Fique por dentro aí, onde o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde estará visitando, levando aí vacinas, tanto para a população, quanto também para os pets. 7 e 32, Campo Grande já está por aí? Ainda não. Ainda não? Ainda não chegaram. Bom, o consumidor brasileiro tem diminuído a procura por empréstimos, dados do indicador da demanda dos consumidores por crédito da Serasa Experian. Apontam que em julho houve uma queda de 2,4% na comparação com junho. Já na comparação com julho de 2022, a retração foi de 10,9% nessa comparação anual. O resultado tem sido negativo por 14 meses seguidos, ou seja, desde junho de 2022. Os dados foram obtidos com exclusividade pela Agência Brasil. Ao longo de 2023, o recuo na procura por crédito é de 12,3%. Já no acumulado, de 12 meses, a queda é maior ainda, 14%. A Serasa Experian chega a esses números por meio de um acompanhamento mensal de consultas para concessão de créditos relacionados a cadastros de pessoas físicas, que fazem parte do banco de dados da empresa. Nenhuma unidade federativa registrou crescimento na busca de crédito por consumidores. Então está aí, as pessoas buscando menos o endividamento, porque sabemos, quando se pega um crédito, é mais dívidas que você, meu querido, meu amigo, vai ter que pagar aí. Planejamento, né, Israel? Planejamento. Quando a gente planeja e gasta só o que tem, você consegue sair até daquele cartão de crédito. É aquilo que eu falei na semana passada, né? Se nós tivéssemos a educação financeira, muita gente não estaria endividada com a corda no pescoço e o nome não estaria negativado no SPC. O problema é que nós, brasileiros, não temos aí essa educação financeira. Devia ser matéria de escola. E aí nós achamos que o crédito que você adquire no banco, o cartão de crédito, faz parte dos seus proventos. Aquele dinheiro faz parte do seu, não, é meu dinheiro, eu vou gastar. Não, aquele dinheiro, meu amigo, não é seu. E muito pelo contrário, quando tiver que devolver ele, os juros são altíssimos, abusivos, já diria até, por juros do cartão de crédito. Então, cuidado, porque realmente, se eu não souber usar o cartão de crédito, meu amigo, você está colocando uma corda no pescoço. Aliás, hoje dia 29, terça-feira, já chegou a conta do meu. Rapaz, lá em casa chegou quando faz dia já, faz horas. É o chamado boleto, né? Nossa, esse aí não demora, não atrasa. Não vem, não... Esse, pode ficar tranquilo que não atrasa de jeito nenhum. Essa é uma certeza na vida. Certeza, você pagou um, quando no outro dia já está chegando outro. Mas já está chegando, já para te lembrar que as contas, essa não atrasa, não falha, a tinta da impressora do pessoal está em dia. Pode ficar tranquilo que vai chegar mesmo. Sete horas, trinta e cinco minutos. Vamos tomar um café? Vamos. Vamos tomar um café rapidinho e volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini 3565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Correia da Silveira 934. WhatsApp 99895 5576. www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias 7 horas 38 minutos, terça-feira, 29 de agosto. O RCN Notícias está de volta com mais informações. Vamos para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva novamente. Ô Albert, mais alguma informação sobre este caso que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas? Alguma novidade, Albert? Ô Israel, bom dia mais uma vez. Bom dia para toda a nossa audiência. audiência não, Israel. O que temos de detalhe foi isso mesmo, né? O delegado que estava de plantão, né? Acabei de conversar com ele, que é o delegado de Silvira, o Felipe Rocha, né? Plantonista, que esteve à frente desta ocorrência, né? Na madrugada. Passou aí a ocorrência, né? Passou o caso aí para a delegacia de atendimento à mulher. Quem está à frente é a Letícia Móvis. Portanto, agora ficou com a delegacia da mulher esse caso. Mas o boletim foi registrado, né? Como a gente disse no começo do jornal, foi registrado aqui na delegacia de pronto atendimento comunitário. Não quiseram dar detalhes até para não atrapalhar as investigações, né? Israel, mas não se sabe o nome dessa criança, nem a idade, né? E a gente vai respeitar para não atrapalhar essas investigações. Mas é um caso que choca, que dá medo, né? Você falando de sequestro e ainda de crianças, né? Então, deixa a gente aí um pouco, né? Apreensivo. Você falando de sequestro, Israel. Tá certo, Albert. Algumas informações aí do setor policial ou já vamos com as vagas de emprego aí para essa terça-feira? Tudo calmo e tranquilo, viu? Tanto aqui no primeiro DP, no segundo e também no terceiro, também aqui na DEPAC. Tudo calmo e tranquilo. As ocorrências registradas no plantão policial foram essas, né? Que a gente deu. E agora a gente fala aí das oportunidades de emprego. Para você que está fora do mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador está oferecendo aí 198 vagas. 198 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Vou listar aqui só algumas, como motorista de caminhão guincho, né? Pesado. Motorista de carro de passeio. Tem vagas para motorista de ônibus rodoviário, motorista de ônibus urbano, motorista operacional de guincho. Tem também vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Oficial de serviços gerais também são 15 oportunidades. E operador ou operadora de caixa são 8. Então, se você, de repente, se interessa em algumas dessas vagas, vá pessoalmente à Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Não fecha para o horário de almoço. Funciona das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Dá uma passadinha lá. Tem o aplicativo da Fontrab, que é o MS. Se contrata mais, esse aplicativo, a Casa do Trabalhador informa que ele não está mais agendando. O correto, o ideal, é ir pessoalmente até a Casa do Trabalhador para você fazer um cadastro, né? Para atualizar aí todo o seu cadastro e também ir atrás aí da oportunidade. Você que está interessado em algumas dessas oportunidades que a gente falou ou que está aí também no nosso site, é só procurar a Casa do Trabalhador pessoalmente na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui de Três Lagoas. Zael. Muito bem, seu Albert Silva. Deixa eu aproveitar mais uma vez você que está nas ruas de Três Lagoas aí, porque na hora que abre a imagem aqui para você que está acompanhando pela TVCHD e também pelas redes sociais, a gente está vendo aí bastante vento, né? As folhas das árvores estão balançando. Aí ao fundo apareceu mais duas pessoas aí também de casaco, de jaqueta, já que o senhor vive com sua jaqueta de madrugada. É frio, né? Eu te compreendo que o senhor esteja com frio, que o senhor dá uma madrugada para vir, para a TV realmente é frio. Mas eu queria saber aí, a última prévia aí, porque temos previsão inclusive de chuva, né? Como é que está o tempo e a temperatura neste momento aí, Albert? Está frio, Israel. Está bem frio. Inclusive, no momento do nosso primeiro link, começou até a chuviscar. Acho que vocês acabaram não percebendo, mas chuviscou sim na hora que o Antônio Luiz falou assim que tem a previsão de chuva para hoje, né? Chuveu em alguns lugares. Mas aqui, na região onde nós estamos, aqui na DEPAC, que é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né? A gente vê aqui, né? O tempo está aberto, com algumas nuvens lá no fundo, algumas nuvens carregadas, né? A sensação aí de 14, né? 15, 16 graus. Dependendo da região onde o pessoal está. Eu, particularmente, o Max, a gente está com frio, viu? Está friozinho, né? Está bem friozinho, mas a temperatura é essa aqui em Trasagoas. Ventando bastante, né? O pessoal que mora aí, que tem essas árvores que deixam essas folhas aí, vai dar trabalho, hein? Então, está ventando, está uma sensação bem agradável de frio. Tá certo, Albert Silva, realmente a sensação térmica de 15 graus está aí, porque neste momento, né, 17 graus aqui em Três Lagos, venta muito neste momento aqui. Em algumas regiões de Três Lagos, inclusive, já caiu uma chuvinha modesta, mas já choveu lá, exemplo, no Jardim Dourado, que o pessoal mandaram mensagem. Falou, aqui já teve uma chuvinha aqui. E tem previsão de chuva, inclusive, para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Muito bem, seu doutor Luiz, está viu? Não, delícia. O tempo está do jeito que o senhor gosta. Sim, isso é verdade. Eu só não entendo por que esse ar condicionado está nessa potência aqui em cima de mim. Se está 18 graus, não tem a necessidade. Gente, está 23 graus dentro do estúdio, temperatura controlada, tranquilo, tudo e... Tá bom. Tem gente que reclama ainda. Tudo bem. Vamos de recado? Brincadeiro. Porque nós recebemos um recado muito bacana, eu gostaria de compartilhar com vocês esse recado. A Maria Aparecida mandou o seguinte, Bom dia, vocês tiraram o costume de décadas da minha família. Antes era só uma emissora. Hoje, não perco o jornal de vocês. Obrigado. Vocês estão de parabéns. Jornal de verdade e com conteúdo muito ótimo. Obrigado. Maria Aparecida, olha, ganhei o dia. Sim. Ganhei o dia. Melhor salário. Né? Melhor salário. Porque assim, nós acordamos cedo para vir aqui para fazer realmente o que gostamos, de trabalhar com a informação e é para levar com seriedade para vocês. Maria Aparecida, muito obrigado. Sete horas e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Opa, vamos lá então com o Matheus Adriano, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, chegando com destaque aí na capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, vai ser realizado amanhã aqui em Campo Grande um seminário estadual com foco na primeira infância. São esperados representantes de todos os municípios do estado A primeira infância é o período que vai ali desde a concepção do bebê até os 6 anos de idade É uma fase muito sensível de desenvolvimento da criança Onde as experiências que ela vive podem influenciar diretamente na sua formação como indivíduo, como pessoa Por isso, o seminário vai reunir profissionais, assistentes sociais, gestores E também a sociedade como um todo para discutir esse tema Terão painéis de discussão, palestras e apresentação de pesquisas Além de uma interação entre os participantes com espaço para perguntas e debates Então o seminário acontece amanhã, na quarta-feira, logo pela manhã, às 8 horas Na Escola do Sistema Único de Assistência Social, Mari Lúcia Vittar A organização é da Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos, a SEAD Então vem esse seminário para encerrar o mês do Agosto Verde, que é o mês da primeira infância Eu volto com você, Israel Muito bem, senhor Matheus, obrigado pela sua participação, trazendo aí os destaques direto da capital Campo Grande 7 horas 46 minutos Agora a gente vai de notícias da saúde novamente Porque o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Em apoio aos 79 municípios, vem realizando diversas estratégias Estratégias com o objetivo de elevar as taxas de coberturas vacinais no estado Para isso, tem buscado alternativas que possam contribuir e auxiliar os municípios Quanto ao acesso à vacinação para a população de Mato Grosso do Sul Para a Secretaria de Junta Estadual de Saúde, a Cristiane Maimone A Secretaria não tem medido esforços para criar possibilidades com a finalidade de facilitar o acesso à vacina Abre aspas Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, quer proteger a população Utilizando a ciência na saúde As vacinas têm mostrado evidências científicas com resultados extremamente positivos E que salvam vidas Por isso, vacine-se e vacine quem você ama Há diversas vacinas disponíveis nas unidades de saúde E que, por muitas vezes, estão perto da sua casa Então, aproveite as ações do Mato Grosso do Sul Vacina Mais Que estão acontecendo em seu município E veja o local onde vacinar Fecha aspas A coordenadora de imunização da Secretaria de Estado de Saúde Ana Paula Rezende Goldfinger Lembra que, desde 2019, foi percebida uma queda significativa Nas coberturas vacinais de diversos imunizantes E, diante disso, a Secretaria de Estado de Saúde Tem desenvolvido estratégias de modo a oportunizar E facilitar o acesso da população a essas vacinas Abre aspas O Estado de Mato Grosso do Sul Vem buscando desenvolvendo estratégias Para realmente levar a vacina à população Para facilitar a acessibilidade Bem como pagando incentivos para as salas de vacinas Para os municípios que se dispuserem a fazer esses pontos estratégicos Conseguimos apoiar os municípios de outras maneiras Como a entrega das vacinas Os insumos que são as seringas e agulhas E o pagamento de incentivos para aqueles que consigam Abrir a unidade em horário estendido em dias alternativos Como sábado, domingo ou feriado Fecha as aspas Assim, ao longo dos anos A Secretaria de Estado de Saúde Tem estabelecido parcerias com os municípios A fim de garantir que crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos Estejam realmente protegidos Vale lembrar que aqui em Três Lagoas Temos postos de saúde que estão em horários estendidos E todo sábado tem o plantão especial lá na Feira Central Para que você, meu amigo, você, minha amiga Possa ir tomar a sua vacina E principalmente levar as crianças E colocar em dia aí a cardeneta de vacinação Tá certo, senhor Antônio Luiz? Certo Lembrando mais uma vez A importância de se vacinar Seja qual a idade que você estiver Principalmente levar as crianças É muito importante Aliás, a gente estava falando hoje O assunto é fake news E surgiram inúmeras fake news contra vacina Gente, eu cresci sendo vacinado E naquela época não tinha muita Sabe, não tinha muita delicadeza É da pistola Você, meu amigo Fazia fila e levava Boa, Totó Você, meu amigo Que acredita, né Nessas fake news Dizendo que a vacina não salva Dá uma olhadinha no seu braço Naquela marquinha lá Pergunta Se isso foi ou não foi eficaz Para que hoje você tenha saúde Inclusive, para disseminar Essas fake news Então você tem a responsabilidade Sim, de levar os seus filhos Para tomar a vacina Sete horas e cinquenta minutos Rapidinho No intervalo E volto já Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Sol A fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar Empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira, novecentos e trinta e quatro WhatsApp 998955576 www.treslagoasolar.com.br Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 O Cicobi Metalcredi acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcredi RCN Notícias 7 horas 53 minutos, de volta com RCN Notícias Em tempo ainda de mandar um bom dia especial para o Luiz Henrique Carvalho Que está aqui comigo na live do Facebook E a Leila Silva também Esse é o melhor jornal, não deixo de assistir um só dia Obrigado Leila, um beijão para você aí Bom, 7 horas 53 minutos Voltamos a falar de esporte, só que agora é o pessoal do atletismo Que competiu no estadual sub-16 lá em Campo Grande E olha que a rapaziada, hein A criançada, os jovens fizeram bonito e trouxeram várias medalhas para nós E ontem eu estive lá com o técnico Reinaldo Abrão Que faz um trabalho excepcional falando sobre dessas conquistas Confira É prazer, né, novamente você estar aqui com a gente Levando conhecimento da nossa população E graças a Deus nós estivemos participando do campeonato estadual sub-16 E junto foi feito o torneio adulto e o torneio sub-18 Onde graças a Deus os novos talentos nossos Vêm destacando, vêm conquistando medalha para o nosso município No caso a Maria, né, que ela foi campeã na prova de salto triplo Maria Eduarda, né, na prova de salto triplo E na prova de salto em distância Onde praticamente ela está entre as 10 melhores do Brasil Isso lhe dá, vamos dizer, a oportunidade de participar Representando o nosso estado e o nosso município no campeonato brasileiro Que é a categoria sub-16 que vai ser realizada em Recife Então a gente fica feliz de ver, né, essa meninada nova, né, que vem competindo Vem destacando, né, a Juliana, a Júlia, a Evelyn Então as meninas que vêm se destacando, que vêm competindo Para levar o nome do nosso município nessas competições Bom, quantas medalhas Três Lagoas faturou aí nessa etapa? É, nós custamos uma média de umas 10 medalhas, né, no total Entre o masculino e o feminino, né A grata satisfação foi o que o nosso atleta, né, que vem destacando Que é uma prova que a gente não trabalhava Vem trabalhando já esse ano, que é com o Vinícius, né Ele foi campeão na prova dos 5 mil metros marcha atlética Nós tivemos o Diogo, né, que foi terceiro colocado na marcha atlética 5 mil, que é uma prova que nós estamos adaptando também junto com os meninos Então a gente fica feliz, né, de ver a Samanta, né Que vem evoluindo bem na prova do lançamento do peso Onde ela foi vice-campeã no peso e foi campeã na prova do lançamento do disco A menina que vem destacando, vem sendo É uma promessa, né, de um talento que a gente logo, logo vai estar também Então a gente fica feliz, né, de ver essa E sem contar o Sub-18, né, que a Vitória esteve lá Participou do torneio, né, venceu Chegou bem próximo da melhor marca dela O pessoal do Saraiva participou da prova do salto triplo, né Foi primeiro colocado A Camila foi primeiro colocada no lançamento do disco No remesso de peso, na categoria adulto Então, graças a Deus, todas as três categorias que teve O Trinagoso foi destaque nesse evento Agora, professor Reinaldo, isso mostra um trabalho que é feito aqui Com pouca injeção de finanças, pouco investimento Mas os resultados estão vindo para a cidade É, a gente vem trabalhando, né, junto à secretaria Vem trabalhando junto à prefeitura A gente sempre fala, né, que hoje, mesmo com a dificuldade Hoje o município que mais dá oportunidade é Tras Lagoas, né Então, quer dizer, a gente está sempre participando de competições Coisa que outros municípios do nosso estado não participam Hoje a prefeitura, hoje, né, através do nosso prefeito, Onge Guerreiro Nosso secretário Realino A gente vem participando de competições Nos dando essa oportunidade Por isso que os resultados estão vindo, né Que nem a gente poderia estar, que nem hoje a prefeitura banca Não só a passagem aérea, a passagem terrestre Alimentação, hospedagem dos nossos atletas Então, por isso, você vê que a Vitória vem destacando Maria Eduardo vem destacando Então, a gente vem com tudo isso ser fruto do apoio, né Vamos dizer assim, a pista, o grande sonho nosso Que a gente, nós estamos aguardando É a pista, né, que eu tenho com a certeza que Que será um sonho nosso realizado Mas a dificuldade nossa maior, sem dúvida É a pista, né, que nos dá uma Vamos dizer assim, uma desvantagem Quando se participa de competições de nível nacional Com a pista de material sintético Com a biste de bola emborrachada Então, a gente fica mais Um pouquinho mais, um pouco assim Tem a dificuldade um pouquinho maior Principalmente nas provas de salto, né Que é a prova que tem que ter uma marca Determinada para executar o movimento Mas a gente fica feliz, né Fica feliz por ter esse, vamos dizer assim Esse apoio da prefeitura, né Que nem você falou Poderia ter um apoio da parte das empresas As empresas virem aqui até a gente Para patrocinar os nossos atletas Dar um incentivo maior para os nossos atletas Para que assim eles possam Tem muitas crianças, muitos adolescentes Que tem talento, né Que infelizmente tem que parar Para, no caso, até trabalhar Para ajudar em casa Que é a dificuldade grande Quando chega aos seus 15, 16 anos Então, eles interrompem Um talento que eles têm Então, a gente Como você sempre comenta Solistando, né As empresas, né Ao comércio em geral Que vem até aqui A cidade da Adem Vem ver essas crianças A gente tem um projetinho nosso Da turminha menor Que é de 7, 8 anos Até 12, 13 anos Toda terça e quinta Então, a gente fica Nós estamos trabalhando Eu e o professor Alex Nós estamos trabalhando com a categoria Tanto menor Que a gente não tinha Hoje nós estamos trabalhando E a categoria Até adulto, né Então, a gente dá essa oportunidade Para essas crianças, né Então, a gente fica feliz De ver novos talentos, né Aparecendo, surgindo E com expectativa de Medalha Nacional Bom, a partir de agora Qual é a próxima competição Que esses atletas vão participar? Então, que nem agora Na quarta-feira já A Vitória vai estar indo Para Ribeirão Ribeirão Preto Onde ela vai estar representando O nosso estado E o nosso município Nos jogos escolares brasileiros Que vai ser agora Dia 2, 3 e 4 Em Ribeirão Apesar que eu falo em Ribeirão Mas a competição vai ser em Pirassununga Então, eles vão se deslocar De Ribeirão até Pirassununga Praticamente todos os dias Fazer uma média De 120, 130 quilômetros Mas isso vai ser Todas as delegações Do Brasil todo Então, não vai ser só A delegação de Mato Grosso do Sul Vai ser todas as delegações Que vão estar alojadas Nos hotéis em Ribeirão Que além de tudo Vai ter todas as modalidades esportivas Então, eu estou aqui Os jogos é do dia 1º Até o dia 17 de setembro É o período dos jogos todos Mas o atletismo vai ser Dia 2 a 4 A pista vai ser lá na AFA Em Pirassununga Na Força Aérea Então, na expectativa Da nossa atleta de vitória Se Deus quiser consagrar Mais uma vez Campeã brasileira Que é a nossa expectativa Para que a gente possa Comemorar mais um título nacional Muito bem Parabéns Mas parabéns Para o técnico Reinaldo Abrão Parabéns Para o técnico Alex Que faz um trabalho Excepcional Com essas crianças Com esses jovens E que colocam Essa juventude Na linha do esporte É melhor estar no esporte Do que na marginalidade Então, realmente Faz um trabalho Parabéns também Para a Ana Rita Que faz um belíssimo trabalho Com o pessoal de vôlei O professor Rodrigo Que faz um belíssimo trabalho Com as crianças No xadrez Enfim O que tem de professor aí Que fazendo bonito Com esse jovem no esporte E só vale ressaltar Tá Professor Tá Professor Valorize Essa pessoa Porque essa pessoa Tem um papel fundamental Na sociedade Oito horas e um minutos Agora sim Me despeço de vocês Obrigado pela companhia Nessas últimas duas semanas Amanhã Ela estará de volta Ana Cristina Agora ela senta No lugar dela Toma conta aqui Do carro-chefe Que é dela Que é dela Tá certo E a gente se vê Às onze horas No TVC agora Tchau gente Obrigado Beijo Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais Para construção Na Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco R.C.M. Notícia Apoio Hospital Auxiliadora